Olá, eu sou o Ender Silva e eu quero fazer uma pergunta para você que é cooperador, diácono, presbítero, evangelistas, missionários e pastores. Eu quero saber se vocês querem sair da mediocridade. Isso mesmo, a pergunta é essa. Eu quero saber se vocês querem sair da mediocridade de ser um pregador mediano. Isso. Se você quiser sair da mediocridade, se você quiser deixar de ser um pregador medíocre, mediano, eu tenho para você a solução disso. Eu tenho a solução do seu problema. A solução é pregar com eficiência. Isso mesmo. Eu desenvolvi um curso de pregar com eficiência e nesse curso você vai aprender a pregar uma boa palavra, uma boa mensagem e vai sair do nível de mediano. Você vai deixar de ser um pregador medíocre e vai passar a ser um pregador de alto nível. Vai passar a ser um mensageiro de alto nível. E isso mesmo que você está ouvindo. Eu desenvolvi um método aonde você vai aprender a pregar uma mensagem de alto nível. Aonde você vai ler o capítulo ou o versículo que você preparou em casa. Quando você terminar de ler, a igreja já vai estar atenta à sua mensagem. A igreja já vai estar prestando atenção naquilo que você tem para pregá-la para ela durante a noite. Então, meu amigo, você quer deixar de ser um pregador mediano? Você quer passar para o outro nível? Então, você precisa adquirir esse curso Pregar com Eficiência. Aqui embaixo está esse link. Clica nesse link que você vai abaixar de graça esse e-book que está aparecendo aí para você. Você vai abaixar esse e-book e vai lê-lo. E dentro desse e-book já tem um segredo ensinando como você pregar no lugar certo, para as pessoas certas, na hora certa. Leia esse e-book e não esqueça de adquirir o curso. Se você quer ser medíocre, se você quer ser um pregador mediano, um pregador meia, você não compra o curso. Pode ficar onde você está, não precisa comprar o curso, fica como está. Mas se você quer crescer, quer desenvolver, quer ser um pregador reconhecido, um pregador com agenda cheia, Então, meu amigo, você precisa comprar esse curso. Você tem ido nos cultos de ensinamento da sua igreja, mas lá eles pregam regimentos e doutrinas, pode e não pode, pode e não pode. Mas o importante, eles não te ensinam como se posicionar num culto, como se posicionar num púlpito e como se posicionar diante da igreja quando você é convidado a pregar em alguma igreja. Eles não te ensinam o código de conduta de um pregador. E aí você sai ali do culto de ensinamento só aprendendo regras, podes e não podes. Mas eu trouxe pra você um método que você vai aprender a pregar com eficiência. Pregar com eficiência é quando você prega para um público e aquele público ouve a sua mensagem, entende a sua mensagem e sai dali para praticar a sua mensagem, para aplicar a sua mensagem e contar bênçãos e contar vitória da mensagem que foi ouvida de você. Isso é pregar com eficiência. Se você quer deixar de ser um pregador medíocre, você vai adquirir o curso. Se você quer deixar de ser um obreiro mediano, você vai adquirir esse curso. E nesse curso, pregar com eficiência, você vai aprender técnicas e métodos de ser um bom pregador. Você vai desenvolver boas mensagens, você vai desenvolver o seu ministério. Então, clica nesse link, entra no meu blog e abaixa o e-book. Esse que está aparecendo para você agora mesmo. Abaixa esse e-book totalmente de graça e já tem um segredo lá dentro. E através disso, eu tenho absoluta certeza que você vai adquirir o curso Pregar com Eficiência. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no curso. Obrigado por assistir.